Boa tarde a todas e a todos, aqueles que eventualmente e aquelas que estiverem noutras registros temporais, pode ser bom dia, pode ser boa noite. Damos as boas-vindas, em nome do Grupo das Epistemologias do Sul, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, para fazermos um debate sobre a atual crise na Ucrânia, que é um tema que naturalmente está hoje na ordem do dia em muitas partes do mundo e, sobretudo, na zona do mundo onde a gente está. E a razão deste colóquio e desta conversa é porque nós, sendo um centro de estudos sociais democrático, plural, ao serviço de uma ciência cidadã, não toleramos que haja cancelamento de oposições ou de posições e permitimos que todos se manifestem, todas se manifestem, de uma maneira democrática e argumentativa, sendo realmente difícil, como estamos a ver em muitas circunstâncias, que isso ocorra. Mas estamos a fazer um esforço para que na nossa instituição todos tenham e todas tenham a possibilidade de manifestar a sua posição, dar as suas razões e, naturalmente, depois de dialogar com o nosso público, que, felizmente, é bastante. Estamos com 93 pessoas em linha e isto vai ser, aliás, gravado. Portanto, como é que nós vamos proceder? Vamos fazer o seguinte, vai haver intervenções iniciais das pessoas que estavam anunciadas na publicidade deste encontro. A ordem é exatamente o professor José Manuel Pureza, a professora Maria Paula Menezes, o professor Rui Viviano, o nosso doutorando Jalmar, a professora Sara Fernandes e a doutora Olga, também nossa investigadora aqui do SESP. Portanto, esta será, enganei-me porque a Sara será a última e a Olga será a penúltima. Portanto, sem mais demoras, nós vamos começar o nosso debate e eu dou a palavra ao José Manuel Pureza. José Manuel. Muito obrigado, boa aventura, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite ao Grupo das Epistemologias do Sul e também uma saudação para todas as pessoas que nos estão a ver e, sobretudo, para as pessoas que participam nestas intervenções iniciais. Eu, por uma questão de economia de tempo, vou seguir de perto um artigo que escrevi ontem sobre esta matéria. É o terceiro que escrevo durante esta crise, um poucos dias antes do começo da guerra, outro poucos dias depois do início da guerra e outro que escrevi ontem e é este último que eu vou seguir mais de perto. Apenas digo isto porque, se entretanto o artigo se tornar público, não quero que estranhem o facto de verem as ideias que vou defender, plasmadas nesse texto. Eu, talvez, começasse por parafrasear uma frase conhecida de um velho senhor de barbas brancas que há mais ou menos, havia um século e picos, escreveu uma coisa bem conhecida e eu, parafraseando-o, diria assim, até agora a maioria, com raras e honrosas exceções, A maioria dos comentadores tem apenas interpretado a guerra de maneiras diferentes, a questão, porém, é transformá-la. E digo isto porque, e essa é a primeira observação que eu queria fazer, sobre esta guerra, o que mais abunda em Portugal e, enfim, nas opiniões que vou seguindo em termos internacionais, o que mais abunda é um conhecimento que explica, mas não muda, que justifica, mas não propõe, que se põe a adivinhar, mas não antecipa. É um conhecimento, na verdade, muito comprometido, ora, abertamente, ora, de maneira dissimulada, com o combate à guerra com mais guerra, ou pelo menos com a perpetuação da guerra. E, na verdade, esse pensamento, esse discurso, essa visão das coisas, que tem sido muito abundante e claramente dominante, é, digamos, prescinde de fazer uma abertura corajosa, determinada, clara, aos caminhos da paz. E aquilo que eu creio que a humanidade, e digo a humanidade, precisa e é de transformar urgentemente esta guerra, pondo no centro o combate pela paz. E, portanto, é nessa perspectiva que eu creio que vale a pena colocar as coisas. Os discursos que abundam guiam-se por um de dois padrões. O primeiro é aquilo que eu chamaria o padrão do campismo. Não me entendam mal, não estou a falar de atividades lúdicas, estou, sim, a falar de uma leitura da política internacional, de acordo com a qual tudo se resume a um jogo entre potências, cada uma com o seu campo, e daí a palavra campismo, cada uma com o seu campo de influência, e esse campo de influência de cada potência é intocável pelas outras. É este discurso, o discurso do campismo, que só vê expansão da NATO como causa da OTAN, como causa desta guerra, e que desvaloriza o imperialismo russo. Mas, do outro lado, está um outro padrão discursivo sobre esta guerra, que é claramente dominante, e que recupera a ideia muito cultivada durante a Guerra Fria, que é a ideia de hemisfério das democracias. Este discurso, para ele, o que está em causa é um ataque ao Ocidente, com aquilo a que esses opinadores chamam o modo de vida do Ocidente, e aquilo a que esses opinadores chamam os valores do Ocidente. É um discurso que só vê desmedida e tresloucada a ambição czarista como causa da guerra, e desvaloriza o imperialismo norte-americano, materializado na estratégia da NATO, e de, digamos, da estratégia da NATO do pós-Guerra Fria. Estes discursos são ambos carregados de silêncios. E eu salientaria dois silêncios. O primeiro é o silêncio sobre o conhecimento e a prática que foram acumulados ao longo de décadas, sobretudo no quadro da Organização das Nações Unidas e da OSCE, em matéria de construção da paz. confunde-se levianamente construção da paz com apaziguamento. E essa é uma estratégia muito usada nos nossos dias para rotular como Chamberlain, o ministro do governo britânico que queria conduzir uma política de apaziguamento com o nazismo hitleriano, para rotular de Chamberlain todos aqueles e todas aquelas que não alinham o seu raciocínio com a política da guerra. É bem certo que o silêncio da ONU, que foi interrompido com aquela resolução que condenou, por esmagadoríssima maioria, a invasão da Ucrânia pelo governo do Kremlin, é bem certo que o silêncio da ONU é ensurdecedor, mas mais ensurdecedor é o silêncio sobre a ONU, isto é, sobre as capacidades de mediação, as capacidades de interposição, as capacidades de solução pacífica das controvérsias que foram sendo acumuladas ao longo de décadas. E, portanto, há aqui uma clara aposta no desperdício destas potencialidades de feitura da paz, de construção da paz, apesar de todas as fragilidades e todas as contradições que essa experiência tem. O segundo silêncio, e já estou quase a acabar, o segundo silêncio é aquele que não fala, ou melhor, que cala, o silêncio nunca fala, o silêncio que cala a explicação da exacerbação dos nacionalismos russo e ucraniano como uma espécie de sublimação da profunda degradação da vida dos seus povos, do estatuto socioeconómico da grande maioria dos russos, da grande maioria dos ucranianos. Sabemos que, no caso da Ucrânia, houve uma terapia de choque de orientação liberal que conduziu a um empobrecimento muito significativo da generalidade da população, um crescimento muito significativo das desigualdades e um trajeto idêntico que foi percorrido pela Rússia nas últimas décadas. A Ucrânia é hoje o segundo país mais endividado ao Fundo Monetário Internacional. A Rússia tem hoje um PIB menor do que o PIB italiano. O colapso do rublo, o colapso dos serviços públicos na Rússia e, ao mesmo tempo e em simultâneo nos dois países, digamos, uma dinâmica de acumulação de riqueza por parte de uma burguesia mafiosa, a que generosamente chamamos oligarcas, e que justamente é um caso, enfim, claro, de formação de burguesia através de uma acumulação verdadeiramente selvagem e de natureza mafiosa. Ora, o nacionalismo exacerbado guerreiro aparece muitas vezes como uma espécie de substituição, como uma espécie de diversão relativamente ao apodrecimento da vida social e económica da grande maioria das populações. E eu creio que justamente é o que está a acontecer quer na Rússia, quer na Ucrânia. E termino apenas com uma última nota. Eu creio que o mundo precisa, com urgência, de outros discursos, de outras formas de ver, de olhar e de falar desta situação, colmatando esses silêncios, sobretudo, esses dois silêncios e tantos outros, dizendo que esta guerra já é mundial na exata medida em que ela está a gerar fome, está a gerar perturbação, está a gerar turbulência em, digamos, naquilo que chamaríamos o sul global, como é bem sabido. Mas para, digamos, de alguma maneira sintetizar aquilo que eu penso que é, digamos, o foco que tem que ser trazido para o centro do debate, eu fui buscar alguém que, certamente, será considerado, à luz de um artigo, hoje, recebido num jornal, um pacifista de pacotilha, que é Francisco, o Papa, e que diz assim, diante da barbárie e da morte de crianças, de inocentes e civis indefesos, não há razões estratégicas que se mantenham de pé. Há apenas que parar a inaceitável agressão armada, antes que reduza as cidades a cemitério. Eu acho que está na altura de haver um grande movimento de opinião, à escala mundial, aqui também em Portugal, por toda a parte, que exija aquilo que tem sido trazido para a praça pública a outros respeitos, que é exija um compromisso com a paz, sem mas. E era isto que eu tinha para dizer nesta fase, e depois vamos ao debate mais à frente. Muito obrigado. Muito obrigado, José. Maria Paula. Obrigada. Obrigada, Boaventura. Obrigada aos colegas e às colegas pelo convite para estar aqui, e, sobretudo, ao Zé Manel, por o final que me dá o gancho para aquilo que eu quero falar convosco, que é sobre as questões, o voto africano nas Nações Unidas, na resolução sobre a intervenção russa na Ucrânia, mas, sobretudo, o que eu creio que é importante nós aqui pensarmos é o direito à autodeterminação, e quando nós falamos na autodeterminação significa, de facto, viver e pensar a partir das suas experiências, das suas políticas. Portanto, eu creio que há aqui, em linha com aquilo que o Boaventura nos tem obrigado a pensar, sobre a linha abissal, há aqui uma linha abissal profundíssima, que é o direito a viver e a morrer, e a nossa solidariedade estará sempre com quem está em risco de ser morto, quem vai ser apanhado nestas malhas de interesses que estão sempre por detrás de qualquer guerra, e que são muitas que estão neste momento em curso no mundo, uma delas é a da Ucrânia, mas no dia em que começou a guerra na Ucrânia houve um ataque da Arábia Saudita ao Iêmen, houve um ataque gravíssimo na Nigéria, houve um ataque israelita à Síria, ou seja, há várias guerras em curso. Infelizmente, esta é uma delas. E o meu convite aqui tem, o desafio é, de facto, pensarmos sobre a autodeterminação, que é um direito fundamental. Mas esta autodeterminação muitas vezes é mal entendida. Deixem-me explicar o meu lugar de referência. Tenho de partilhar convosco que eu estudei por formação em dois impérios. Estudei na então União Soviética, estudei depois nos Estados Unidos. E ficou claro desde essa altura que estudar num lado ou no outro significava que o primeiro e segundo mundo partilhavam muitas coisas entre si. Sobretudo a impossibilidade de nos deixarem nós, africanos e africanas, entrar na academia por direito próprio, pensando para a nossa cabeça, para lá daqueles modelos racionais que há bocado o Zé Manel falava, desenvolvidos pelo Norte Global para compreender o mundo. E, portanto, nestes dois contextos, experimentámos aquilo que se chama hoje a injustiça cognitiva, de um tempo linear, que nos representa insistentemente a nós, os sujeitos do Sul, como subdesenvolvidos, que é aquela eufemisma que é para dizer que somos imaturos, ou pensar pela nossa cabeça como justiça cognitiva, ética de resistência, tem grande dificuldade em ser aplicados. E, portanto, o que me preocupa hoje em dia é até que ponto as interpretações disponíveis apenas permitem, a meu ver, alguns retoques nestes roteiros eurocêntricos que continuam a impor verticalmente esta grande narrativa sobre os nossos tempos, que é uma narrativa entre grandes impérios, onde, supostamente, este mais de um mil milhões de pessoas que entra como países independentes depois da Segunda Guerra Mundial não tem lugar de palavra. E eu creio que é aqui que é importante nós pensarmos que naturalizar esta interpretação parcial, que ou estamos com um império ou estamos com outro, isto tem uma história. E qualquer futuro alternativo que se queira pensar tem de ser pensado para além desta história e para além desta narrativa que está muito refém deste debate. e eu creio que aqui é importante nós pensarmos e, sobretudo, sobre os problemas que estão a acontecer em contexto africano. Os Estados Unidos, de facto, em 92 desembarcaram unilateralmente na Somália. Em 2011, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, com base numa mentira flagrante, obtiveram o mandato da ONU para intervir na Líbia e desviaram-se da resolução original para realizar uma mudança de regime, etc, etc e tal. Se há continente onde há guerras, é o continente africano. E todas estas guerras conduzem a desastres humanos com muitos interesses envolvidos e que isto não desculpa de forma alguma a brutalidade do Putin, mas exige de nós complexidade e humildade. E então eu vou dedicar os meus oito minutos restantes a três grandes temas. A primeira é a questão do direito à autodeterminação, que é um projeto político que muitos de nós assumem que é um projeto de esquerda. Não é verdade, é um projeto político e como tal é esgrimado por vários lados. Em 1919, quando chegou ao poder o primeiro governo dos soviéticos, vai abrir lugar, numa altura de guerra, como condição para a paz, acordos para a autodeterminação. Neste caso eu vou citar três repúblicas bálticas que partem para a sua independência dentro do Império Russo. E dentro deste, a Rússia vai reconhecer não só o direito à autodeterminação, mas mais ainda vai aceitar que estes povos não deviam pagar as dívidas contraídas em seu nome, mas não em seu interesse pela Rússia, pela Rússia quezerista. Isto é um elemento muito importante que temos de nos lembrar que, por exemplo, os Estados Unidos acaba de obrigar o Afeganistão a pagar as suas dívidas congeladas, o seu, a partir dos dinheiros congelados nos Estados Unidos, em desinunizações às vítimas do 11 de setembro, sabendo nós que não havia nenhum afegão envolvido diretamente nos ataques do 11 de setembro. Portanto, há aqui uma questão complicada que vale a pena de vez em quando nós voltarmos atrás. Já em plena Segunda Guerra Mundial é assinada a famosa Carta Atlântica e, dentre os pontos principais desta carta, assinada entre o Reino Unido e os Estados Unidos, destacava-se a ideia de que o reconhecimento à autodeterminação dos povos. Mas este direito à autodeterminação era um direito exclusivamente aplicável à Europa. Era este o sentido subjacente desta ordem mundial que nesta altura se começa a desenhar. E a coisa que eu creio que é aqui importante destacar é que, inclusivamente, quando Gandhi reclama o direito à autodeterminação, ele vai ser descrito como Cheshul, como este Fakir, que anda por aqui a vaguear e que reclama o direito à autodeterminação, mas alguma vez nós já vamos dar o direito à autodeterminação. E, obviamente, o que nós temos aqui é, para o Atlântico Norte não há condições jamais, e jamais houve, de um diálogo tendencialmente horizontal. E, sobretudo, uma completa ausência de reflexão sobre estas histórias interligadas. E convém, por exemplo, aqui relembrar que, enquanto membro da NATO, Portugal beneficiou do armamento e treinamento solidário por parte de vários países aliados durante a guerra que travou nos três contextos africanos até 74. Já os movimentos e as forças nacionalistas nos territórios sob alçada colonial de Portugal valeram-se do apoio não letal de associações e movimentos em muitos destes países. Portanto, temos aqui duas situações, dois contextos. Mas demos um passo atrás, de 1955, Conferência de Bandunga. E Bandunga, de facto, é o primeiro grande momento em dizer que não somos nem primeiro nem segundo mundo, nem somos pró-soviéticos, nem somos prós-americanos. E há aqui uma esperança utópica sobre um outro mundo solidário, um mundo onde o colonialismo e todas as suas manifestações foi apresentado como um mal que deve ser rapidamente terminado numa ampla declaração que condenava tanto o imperialismo ocidental como o controle soviético dos países satélites da Europa Oriental. E este Bandunga e este movimento dos não alinhados foi esta afirmação ousada de uma terceira força nos assuntos mundiais, no espaço alternativo, que estas nações que partiam para a descolonização, no seu sentido profundo e amplo, procuraram estabelecer um sentido de criar uma outra organização mundial que pudesse, de facto, englobar estas histórias interligadas. E eu creio que este gancho é importante para compreender as abstenções em relação à condenação da invasão russa da Ucrânia, numa declaração que se apelava à retirada imediata das forças, mas era bastante omissa quanto às condições de paz. 35 países abstiveram-se, 12 não votaram, mas destes 35 está a China, está a Índia, está a Argélia, Angola, Congo, Moçambique, Paquistão, Senegal, África do Sul, Tanzânia, Uganda, etc. O que isto nos mostra, de facto, é que há aqui uma linha abissal. Há uma linha abissal daqueles que contam e não contam, daqueles que são importantes e não são. E só para vocês verem a força da solidariedade, uma solidariedade que é importante, há um par de dias, e este é o meu último momento, o recém-chegado embaixador dos Estados Unidos da América a Moçambique, criticando a abstenção de Moçambique, apelou à solidariedade, dizendo, e cito, que a solidariedade entre o povo americano e o povo moçambicano permitiu que se reduzisse para quase metade o número de mortes por H e vencida. Estamos a financiar a assistência humanitária às pessoas deslocadas em Cabo Delgado, etc. O que eu aprendi é que a solidariedade deve estar na luta, é lutar com aqueles que merecem o direito à liberdade. A solidariedade não tem preço. Reduzir a solidariedade da capital de troca é a essência capitalista das relações. E eu creio que é preciso muito profundamente pensarmos nesta questão e relembro César no último momento que diz que quando uma civilização que se revela incapaz de resolver os problemas que cria é uma civilização decadente. E eu deixo-vos com esta reflexão e muito obrigada. Obrigado, Paulo. Passo agora ao Rui Viviano. Saudações a todos e a todas, independentemente do local em que estão a ouvir-nos. Um obrigado ao Boaventura pelo convite para participar desta conversa sobre a situação na Ucrânia e a guerra que estamos a assistir e é nela que me vou concentrar. Saber, naturalmente, que existe um conjunto de questões amplas de natureza diversa que não poderei, muito menos em dez minutos, aflorar aqui sequer. Tentarei concentrar-me em alguns aspectos que considero eventualmente mais complexos ou que possam servir para levantar alguma polémica e que me parece valer a pena mencionar. Eu penso que nós partimos para este debate e para toda a discussão que está a ser travada neste contexto de três situações dramáticas que são visíveis e muito concretas. Em primeiro lugar, a guerra de invasão da Ucrânia pela Rússia e a destruição e a morte a uma escala colossal que está a ser exercida neste momento sobre uma nação. Em segundo lugar, o problema humanitário que esta questão levanta e que se define numa escala também ela colossal, não encontro outra palavra, com tendência, aliás, a ampliar-se nos próximos dias. E, em terceiro lugar, a terceira situação tem a ver com o terremoto à escala mundial que esta situação está a causar. Não apenas em relação às áreas que mais diretamente estão relacionadas com a guerra ou com o território em que ela se situa, mas também a um nível que eu poderia, praticamente, planetário, embora o tipo de situação que vai ser criada pela guerra em termos de impacto vá, naturalmente, ser diferenciado e vá, naturalmente, ser faseado em momentos diferentes e de acordo também com territórios diferentes. Todavia, o que nós estamos aqui a fazer, de modo algum, é apenas referir circunstâncias que são conhecidas, enfim, que com dose de verdade ou dose de mentira ou de exageros estamos a ouvir e a ter informação sobre ela toda a hora em todos os meios de comunicação. O que estamos aqui vamos tentar fazer é, sobretudo, centrar-nos nas circunstâncias. Eu começo por referir os argumentos sobre o tema avançados em Portugal por uma parte da esquerda, sobretudo uma esquerda ligada ao Partido Comunista Português e algumas frejas, que também é muito utilizada em alguns setores da esquerda, principalmente na América Latina, tanto quanto eu conheço, e que foram inventariadas num artigo com o qual eu me identifico que, enfim, eu diria 99,9%, que é o artigo escrito num jornal eletrónico brasileiro e que depois foi reproduzido pelo Esquerda.net do Luís Leiria. Um artigo chamado, o título cujo título é diante da invasão por Putin, diante da invasão da Ucrânia por Putin e do conflito interimperialista, que posição tomar? Neste artigo ele inventaria quatro interpretações que ele considera erradas e que eu também considero, que consideram, em primeiro lugar, que o conflito é um conflito pela hegemonia mundial, mas no qual, segundo essa interpretação, existe um lado, digamos assim, um lado bom, que é o lado da Rússia, eventualmente da China, e um lado mau, que é o lado dos Estados Unidos, e que, tendo em conta que é a Rússia que está a ser atacada, de acordo com outros parâmetros desta interpretação, a esquerda, que é aquilo, aquela área política à qual se diz o artigo, esse artigo da Luís Leiria, deveria, não de acordo com a Luís Leiria, mas de acordo com os argumentos que ele contesta, deveria apoiar, portanto, deveria apoiar a Rússia contra os Estados Unidos. Segundo lugar, a ideia de que o recimo de Kiev não passa de um instrumento nas mãos dos Estados Unidos e da NATO, nada mais do que isso, o que é uma outra forma de legitimar a intervenção. Em terceiro lugar, a ideia, a melhor, peregrina, de que os Estados Unidos tudo fizeram para que a invasão da Ucrânia se tornasse inevitável. E, em quarto lugar, a ideia de que a Rússia é, de facto, um Estado atacado e, como tal, tem todo o direito de intervir. Portanto, uma guerra de agressão é transformada, de acordo com esta interpretação, numa guerra defensiva. O que, enfim, eu não sei, não tenho dificuldade em qualificar isto de um ponto de vista meramente racional. Esta argumentação, a meu ver, carece completamente da racionalidade e de verdade e tem a ver com uma, a necessidade de ver o que é, qual é, de facto, a situação, neste momento, do conflito interimperialista, que existe, sem dúvida, como, aliás, foi mencionado na primeira intervenção pelo José Manuel Pérez. Em primeiro lugar, embora aqui seja, talvez, menos importante, pelo menos para já, é preciso olhar a posição da China. A China, que, aliás, está a tomar uma posição relativamente ambígua, como sabemos, que, obviamente, tem interesses estratégicos que estão mais próximos da Rússia, mas, ao mesmo tempo, que tem algumas necessidades do ponto de vista da sua relação com o mercado global, que determina, ou que exige dos seus governantes, uma posição relativamente moderada. o artigo, o artigo do Leiria, também refere vários aspectos, portanto, remeto para o artigo, mas vou agora estar aqui a excederme falando deles, mas que demonstram o caráter imperialista e, em crescendo, da China. Em segundo lugar, o caso do imperialismo russo. A Rússia é uma típica potência imperialista regional em declínio desde o fim da União Soviética, mas que pretende reagir a esse declínio e restabelecer as bases do antigo Império Russo. Apesar de, atualmente, ser décima potência mundial em termos de produto nacional bruto, continua a ser a dona do segundo arsenal nuclear do planeta e vale-se disso e dessa força para tentar recuperar a posição e áreas de influência, enfim, algumas delas já muito evidentes, como aquela que se define na Bela-Rússia ou na Síria. Merece a pena citar aqui a recuperação por Putin, concretamente por Putin, do filósofo e publicista Ivan Ilin, que era um fascista que viveu, que morreu em 1954, ultranacionalista, contra-revolucionário, apoiante dos brancos durante a Guerra Civil, que depois foi defensor de Hitler, que tem sido repetidamente citado como inspiração política por Putin, não por outras pessoas, mas pelo próprio Putin, legitimando, teoricamente, as suas escolhas empregais. Em 2005 foram organizados funerais nacionais do Ilin em Moscou. Num texto de 2010, foi nele que Putin se inspirou expressamente para defender já uma intermissão na Ucrânia. Em 2014, os membros do partido que governou o Estado Russo, a Rússia Unida, assim como as Fias Militares e todos os funcionários públicos receberam do Kremlin uma coleção de publicações políticas do Ilin. E em 2017, um programa de televisão estatal russa, que demorava na altura os 100 anos da Rússia em Bolchevique, apresentou este senhor como autoridade orientadora da caminhada da nação russa durante o próximo século. Ao mesmo tempo, merece atenção um outro aspecto que tem a ver com a natureza do poder da Rússia, na Rússia, neste momento, uma autocracia em larga medida apoiada numa oligarquia, a levar-lhe eventualmente a ser outra questão, e num aparelho repressivo herdeiro do anterior a 1991. Com práticas de censura e até de assassinato político exercidas sobre a oposição e ao mesmo tempo desenvolve uma política censória que propõe formas de revisão e manipulação da história que começam na escola e que vai depois do que é associado. De facto, tudo que a mim não posso esquecer tem a ver com o ataque feito pelo governo de Putin à Associação Memorial, que era uma associação destinada a estudar e a reivindicar, a educar situações vividas durante o chamado Stalinismo. Chegamos aqui, então, à invasão da Ucrânia. Eu estou quase a exceder o tempo e, portanto, vou tentar ser muito mais sintético do que pretendia no esquema que eu aqui organizei. Então, provavelmente, algumas das ideias que eu tenho aqui vou ter de deixá-las hoje para o debate. Sobre a Ucrânia, eu queria apenas referir o seguinte. Em primeiro lugar, desfazer a ideia, duas ideias erradas sobre a situação da Ucrânia, completamente erradas. Uma delas tem a ver com o facto de a Ucrânia ser olhada como uma criação artificial, que é um dos argumentos do Putin, o que, de facto, não é. É uma questão que depois poderemos discutir, se acharem que é útil. E a outra questão tem a ver com o caráter do poder da Ucrânia como poder denominado pelos nazis, sendo a atitude, a escolha e a agressão de Putin apresentada como um momento de desnazificação. Não é de todo e basta dizer que os partidos de extrema-direita nas últimas eleições na Ucrânia, dois partidos tiveram cerca de 2% da votação no eleitorado. Podemos depois falar disso. Finalmente, finalmente, refiro um outro texto e é com ele que eu vou concluir, ficando, como disse, que é um texto que andou por aí circular, que me pareceu interessante, logo conduí e que tem sido muito divulgado, de um historiador de esquerda chamado Taras Bilos, que entre outras coisas é colaborador da revista Jacobin, que se chama Carta à Esquerda Ocidental a partir de Kiev. Este texto tem a particularidade de ser escrito por um historiador de esquerda que está em Kiev e que procura desenvolver um conjunto de argumentos tentando mostrar que, sendo verdade que existem interesses, nomeadamente interesses da NATO e dos Estados Unidos no contexto da guerra que está a decorrer na Ucrânia, que eles não são aqueles que são necessariamente os mais importantes a ter em conta neste momento preciso em que está a acontecer o que está a acontecer na Ucrânia. Para concluir, então, eu limite-me a dizer o seguinte ou usar a conhecida metáfora do poço e da corda. Quando vemos alguém afogar-se num poço, a primeira coisa que temos de fazer é a de cada uma coisa. Então, perguntaremos quem é e veremos o que é que podemos fazer. De facto, penso que existem questões de grande urgência no contexto deste conflito que podem e que precisam de uma resposta urgente que é uma resposta que passa em grande parte. eu sempre queria colar àquela posição com a qual terminou o José Manuel Pureza concordo com ela que, de facto, requer-se neste momento uma posição não de fazer guerra à guerra mas de paz e de encontrar formas para que essa paz se torne possível para já esta área. Muito obrigado, Rui. Já o mar. Preludio Requiem Ana Armatova 1940 Já a loucura com as suas asas envolveu-me toda a alma me encharcando em seu lucor levando-me ao vale das sombras ouvindo ouvindo o meu delírio como se fosse ou de outra está certo sei que devo admitir que ela venceu eu sei que não deixará que eu leve nada comigo por mais que eu lhe peça por mais que eu lhe implore nem os olhos do meu filho que a dor petrificou nem o dia do terror nem o dia da visita nem o frio de suas mãos nem o tremular dos álamos nem o som que vem de longe últimos sons de consolo A história se repete Ato I A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como tragédia Marx 2022 Muito obrigado pelo convite eu sou Yalma boliviano-alemão alemão-boliviano falso doutorando no SESH atualmente de intervalo no meu projeto de tese por problemas de saúde mental É uma dança luta difícil mas aqui estamos Profissionalmente sou praticante do teatro desoprimidos As minhas casas refúgio nos últimos anos foram me amar Afeganistão e Ucrânia Todos os países hoje em guerra Morei amei e lutamos na Ucrânia entre 2014 e 2015 Várias vezes depois e ainda tenho muitas amigas lutangueiras lá Utilizando o teatro desoprimido participamos nos protestos na Praça Maidã em 2013-14 Fomos um grupo de ativistas composto de pessoas de esquerda e de orientação liberal Admito que no começo não quis participar porque não sente partilhava a orientação ocidentalista dos protestos Pior ainda não pude aceitar a cada vez maior presença neonazista e patriótica na Praça Porém as amigas são as amigas e a minha solidariedade com elas foi maior do que a minha reticência ideológica Acabei me juntando e juntos com elas e o teatro desoprimidos fizemos a nossa contribuiçãozinha Logo vindo a chacina de 19 de fevereiro de 2014 com mais de 100 mortos Nos dias seguintes limpamos a praça com as nossas mãos e oferecimos o teatro desoprimidos com fins terapêuticos políticos Em março ou abril começou o guerra no leste do país terra de muitas amigas e as famílias delas Várias delas viveram refugiadas internas Os mais velhos ficaram e alguns deles morreram sem jamais voltar a se encontrar com as suas netas as minhas amigas Impotência fatal O guerra começou em 2014 e nunca terminou Conheço lutanheiras duas vezes refugiadas Conheço lutanheiras que nas últimas semanas tiveram que deixar suas mães pais e namorados para salvar as filhas Conheço lutanheiras que ficaram para dar apoio psicológico aos ainda mais necessitados Conheço pessoas que neste momento lutam com uma arma na mão contra o que o camarada Lenin chamou o grande chauvinismo russo Pessoalmente vejo chauvinismo demais neste conflito Detesto os chauvinismos e não aguento a palavra patriotismo mas respeito a decisão dos compas para se defender Sinto uma profunda solidariedade humana humanitária com as minhas amigas lutanheiras ucranianas e também com os meus amigos russos Ao mesmo tempo sinto muito pouca solidariedade política e nenhuma solidariedade ideológica civilizatória com o que está acontecendo a nível mais transpessoal O que mais sinto é raiva é uma vontade de gritar até não poder mais Compartilho alguns poucos pontos por quê Ato segundo Pai coragem os seus filhos Brecht 2022 Dois pontos Primeiro o complexo industrial militar a morte como negócio empresas de armamento de mercenários as petroleiras os grandes conglomerados de mídia os exércitos nacionais etc etc O governo alemão acabou de anunciar uma nova inversão de 100 bilhões de euros para a modernização das forças piadas Em resumo os jenas de guerra do guerra O puto capitalismo ou com as palavras do Karl Liebknecht o inimigo principal está em casa Segundo ponto homem soldado homem herói todos os homens entre 18 e 60 as armas morte aos desertores independente do ponto de vista ideológico este guerra fortalece ainda mais uma visão heteromachista ultraviolenta do homem herói homem criminoso como defensor das nossas vidas e valores mulheres e crianças precisam da nossa benevolenta proteção enquanto o homem herói corajosíssimo sacrifica a vida no campo de batalha criado por ele mesmo seguido em breve de novos monumentos ridicularmente glorificantes que nós sem dúvida vamos ter que fazer cair parafraseando a brecht é estúpido o mundo que precisa de heróis repugnante o mundo onde o homenzinho canalhas como Biden Putin Trump Macron Scholz Zelensky Duterte Johnson Modi Erdogan Duque Bolsonaro e os poderes fácticos detrás deles continuam massacrando a vida de bilhões de humanos e não humanos diariamente fuck you Atro 3 O Muro na Cabeça e Nos Corações Boal 22 Dois pontos Primeiro O racismo anti-esclavo nos países ocidentais e no meu caso na Alemanha O conceito nazista do unterment do sub-humano não se aplicou somente ao povo judeu mas também aos povos esclavos As migrantes post-soviéticas na Alemanha os chamados Russland-Deutsche os alemães russas tem sido alvos de ataques violentos permanentes nos últimos 30 anos O olhar colonial com relação a ex-URSS fedorendo de superioridade civilizatória é uma presença constante nos discursos públicos e privados desde a minha infância até hoje Cada tiro um russo a menos Sem dúvida os ucranianos são esclaves também e estão recebendo muita ajuda hipócrita humanitária mas a lógica dos povos do leste europeu e do resto do mundo como povos bárbaros retrasados e incivilizados incapazes de entender a democracia e os direitos humanos continua muito viva A missão civilizatória ocidental ainda não acabou Vergonha Segundo ponto O que não acabou ainda também é o complexo de culpa alemão e talvez europeu como consequência do holocausto nazista Como cidadão alemão estou muito a favor do povo alemão continuar a ser lembrado e cobrado cada puto dia pela nossa responsabilidade mortal O que não apoio é que este sentimento de culpa leve a nos levantarmos do divã de Freud para gritar nunca mais e no processo mais uma vez recriar a mesma lógica moralista teológica do bem e do mal onde surprise surprise somos novamente nós e o ocidente os hipócritos donos absolutos da verdade os hipócritos donos do mundo inclusive na esquerda Em resumo o guerra frio não acabou o muro de Berlim nas cabeças continua bem vivo Este guerra foi começado por Putin mas sem dúvida é a consequência direta de 30 anos de história pós-soviética na qual a lógica do profit over people o lucro como única razão de viver matando se espalhou pelo mundo inteiro basta já Ato 4 Idos de Março Civilização ou mais barbárie Único ponto O 15 de Março dia de hoje no antigo calendário romano conhecido como Idos de Março é a data em que foi assassinada Júlio César as mãos de Brutus e outros 60 conspiradores Aparentemente mataram ele para quebrar uma crescente concentração de poder nas mãos sujas dele Cesaricídio Tiranicídio Eu não sei se estamos precisando de um ocidentalicídio mas chegou a hora do modelo civilizatório ocidentalista colonialista dos últimos 500 anos de violência guerra e humilhação diária pagar a sua dívida Precisamos de 1, 2, 3 Idos de Março não a solução para este conflito e outros que vendrão dentro do velho fedorento e nojento modelo civilizatório heteroocidental Este modelo simplesmente não é mais aceitado está escutadíssimo e precisa ser jogado na lixeira da história Enough is enough Precisamos já já um novo modelo civilizatório o melhor novos modelos civilizatórios profundamente descolonizados desheteropatriacalizados e pós-capitalistas Precisamos urgentemente de novas antologias um ser humano novo uma cera humana nova Pós-lúdio o veredito Ana Armatova 1939 Hoje tenho muito o que fazer Devo matar a memória até o fim Minha alma vai ter de virar pedra Teremos de reaprender a viver A luta continua Obrigado Muito obrigado Então passo agora a Olga É muito difícil começar a intervir depois desta apresentação maravilhosa e tão apaixonante e apaixonada do Yalmar Antes de mais quero agradecer a organização deste evento pelo convite que me dá a oportunidade de refletir sobre a situação na Ucrânia Confesso que tinha desafiado o meu colega linguista ucraniano Serge Lunen que agora se encontra em Kharkiv para participar de alguma forma neste evento é se apresentar a perspectiva de alguém com quem partilho a língua mas estou dividida pelas ações bélicas do governo russo mas imagino que participar num evento académico enquanto a cidade estiver bombardeada seria difícil Ele enviou-me um texto sobre a situação linguística na Ucrânia de hoje que mais tarde podemos preparar para a publicação por isso por isso vejo o meu papel hoje como uma tentativa de compreender e não justificar a guerra na Ucrânia ou como o governo russo me abriga como a cidadão da federação russa a dizer sobre pena de uma ação judiciária a operação militar especial do lado da Rússia quero encontrar os fatores e os mecanismos que levam o líder de um país na Europa declarar a guerra ao Estado vizinho um ato que cientistas políticos diziam impossível no século 21 começo por linguagem começo precisamente pela mudança na linguagem que parece ter sido inspiradas pela obra de Orwell a própria palavra guerra está agora proibida na língua russa levando a uma série de piadas com o nome da obra de Tolstoi a operação especial e a paz segundo o discurso oficial a Rússia nunca na sua história tenha iniciado uma guerra e na União Soviética após a segunda guerra mundial o maior desejo de todos era que não houvesse guerra é por isso que se aciona uma operação militar em prelo de uma desmilitarização todos os que apelarem ao fim da guerra são presos torturados silenciados marginalizados e levados a emigrarem após terem sido pronunciados agentes estrangeiros instituições opções não desejáveis terroristas ou até extremistas dessa forma limitados e impossibilitados de continuar a trabalhar ou em GES cujos objetivos principais consistem em luta pelos direitos humanos pela preservação da memória política organizações religiosas de ecólogos de feministas e LGBTQ e das mais de soldados desaparecidos aparentemente a fim da dita desmilitarização é que se aumente o setor militar e das forças armadas de polícia e de segurança de forma a construir uma securocrátia fazer parte da qual é considerado um prestígio sobretudo nas cidades pequenas da Rússia a desmilitarização na Rússia significa começar cedo com a indotrinação militar e a socialização nas práticas culturais bélicas desde a escola ou melhor até desde o jardim infantil quando é aceitável brincar ao gulag e fazer um desfile militar de bebês a partir daí começam a ouvir-se vozes daqueles dispostos a aceitar a guerra como uma solução e violência com um castigo e até libertação o segundo objetivo da operação especial militar era a desnecessificação da Ucrânia um termo que todos tiveram que aprender a usar de forma prescrita pelo governo russo ao mesmo tempo que o Putin se tenha tornado amigo dos partidos de extrema direita em Ostria e na França e Itália e na Hungria à mesma altura quando o presidente da Federação Russa declara que a etnia russa é o povo constituinte do Estado e assina as leis que marginalizam outras línguas de ensino para a lei do russo na Federação Russa na União Soviética o acadêmico Dmitry Lichachov admitia com amargura que a história oficial do país tinha apenas dois tempos o glorioso passado e o luminoso futuro na Rússia de hoje não só o presente é que se tenha perdido o futuro vai desaparecendo também vive-se no passado e investe-se muito no seu reescrever para construir o inimigo comum e para alimentar o seu desejo de vingança pela maior catástrofe geopolítica na opinião do Putin a dissolução da União Soviética aproveitando conceitos de etnia nação e povo dos séculos 18 e 19 os políticos russos transportam esses conceitos de forma acrítica para o século 20 e 21 para argumentar a triunidade de um povo eslavo comum composto por russos ucranianos e belorussos numa atitude imperialista negam a variedade linguística subjacente à composição estatal na Ucrânia onde sempre se falavam para a lei do ucraniano e russo polaco tártaro grego húngaro búlgaro e romeno a Ucrânia segundo esses historiadores amadores apresenta-se como uma aberração territorial criada por Lênin a partir de um manto de retalhos pertencentes em vários períodos históricos ao racanato de Crimea à comunidade polaca lituana ao império austro-húngaro e ao império russo para eles havia sempre forças e atores externos que desviavam a Ucrânia do seu caminho polacos no século 19 austríacos alemães romenos no século 20 e os americanos agora nega-se portanto o poder da voz ao povo ucraniano é apresentado como uma população conduzida e manipulada por nacionalistas tanto agora como na história entre parênteses convém dizer que a mesma ideia da história secular tem sido utilizada dos dois lados do conflito para fins opostos se o Putin justifica com ela a unidade civilizacional inquebrável entre russos e ucranianos os políticos ucranianos vêm nela a soberania e independência de civilização ucraniana os populistas do governo russo atribui à identidade linguística russa o papel do grande denominador comum assumindo uma total e absoluta semelhança e continuidade ideológica civilizacional religiosa e cultural entre os povos russófonos na Ucrânia e na Rússia a missão da agência governamental mundo russo que curiosamente também pode ser traduzido como paz russa é baseada nessa grande ideia e é entendida como ação geopolítica em que se assume que todos que se identificarem com a língua e cultura russa são seguidores e apoiantes da política da Rússia e consequência a construção do Estado independente ucraniano acompanhada pela consolidação da língua ucraniana é vista como um ataque à centralidade da língua russa no mundo russo e portanto uma discriminação linguística e uma razão justificável de intervenção libertadora que seguramente seria apoiada pela população russófona no entanto as leis da língua na Ucrânia em 2012 antes da Crimea e Donbass eram muito favoráveis à preservação e à utilização da língua russa até agora em 2022 por toda a Ucrânia incluindo a Ocidental observava-se um contínuo do uso do russo com elementos de variedade de contacto do bilinguismo e bilinguismo paralelo em ucraniano e russo mas essa ignorância militante baseada na versão da história divulgada pelos manuais escolares da história da União Soviética alimentou a operação militar levando-o a catástrofe não é por acaso que os primeiros alvos do ataque absolutamente condenável eram as regiões com a maior proporção da população falante de russo por uma viragem perversa da linguagem torna-se aceitável bombardear para libertar e travar a guerra pela paz o efeito dessa operação pela língua russa acabou por consolidar ainda mais as pessoas russófonas na Ucrânia à volta do ucraniano agora a língua russa perdeu as suas posições anteriores tanto no país como nos departamentos das línguas e culturas eslavas no estrangeiro antes por ela dominadas por último é importante sublinhar que apesar dos resultados das sondagens da opinião pública levados a cargo por serviços sociológicos financiados pelo Estado que demonstram a aprovação da guerra e da política da Rússia unida pela esmagadora maioria dos inquiridos assistimos a uma divisão cada vez mais profunda da própria Rússia a divisão passa-se entre a Rússia do Moscovo e São Petersburgo a Rússia das grandes cidades a Rússia das cidades mono-industriais e a Rússia rural entre a Rússia que vê a televisão russa e a que procura informação em várias línguas na internet entre a Rússia que viaja estuda e trabalha no estrangeiro e aquela que nunca terá saído do país entre a Rússia que prefere simplificar e pintar tudo preto e branco é aquela que admite a complexidade e a diversidade a fessura cresce de forma tão intensa e violenta que psicólogos classificam-na como guerra civil mental que é travada nas famílias nos empregos e nos canais televisivos sobre o ontem que é da comunidade trans é que surge o novo símbolo do movimento pacifista pela Rússia a bandeira sem vermelho de sangue azul branco azul com ligações simbólicas à república do novo gorot a primeira república de governo descentralizada na Rússia porque a centralização que é cega à diversidade complexidade e à mudança já levou ao autoritarismo e agora está a correr de volta para o totalitarismo Obrigado Olga Palavra Sara Ninguna guerra em nosso nome Ninguna guerra que nos oprima Olá Buenas tardes Muchas gracias por la invitación Estoy aqui e vou falar com a autoridade de la palabra otorgada também por o movimento de mulheres em Colombia por a ruta pacífica de as mulheres e hablo também em nome de vítimas de crimes de Estado porque estou aqui também depois de um atentado contra minha vida por defender os direitos humanos por defender o direito a a educación e a saúde e por exigir o respeito das medidas do direito internacional humanitário e o fim da guerra em Colombia uma guerra que nunca ha passado temos mais de 60 anos de conflito mais de 8 milhões de pessoas desplazadas mais de 220 mil víctimas em as épocas mais cruas do conflito que não aconteceu ao redor de uma diáspora colombiana de quase 8 ou 10 milhões de pessoas de Colombia ao redor do mundo fugindo dessas condições curiosamente curiosamente um país disputado em território derramando sangria todos os dias perde o voto do sí a paz perde a paz ganha a guerra como temos voltado a ver les falo então desde a academia activista feminista de há mais de 25 anos a que estou ligada e doi as graças aqui ao CES por nos dado por menos a mim a segurança da vida e a recuperação da vida e sobre todo da palavra viva activa e jodindo diríamos para denunciar isto por exemplo 6.400 jovens que foram dados de baja por o ejército e foram passados como bajas de combate vestidos de soldados com botas de guerra e apresentados ante a opinión pública como efectivos de combate contra as FARC quando eram campesinos sem acesso a educación sem acesso a saúde sem acesso a trabalho que foram sustraídos de seus hogares arrancados de suas familias e impuestos a la vista pública como guerrilleros a cambio de recompensas estímulos e felicitaciones ese é o mundo de la guerra esse é o mundo do acordo do negocio mais lucrativo do mundo quero aqui rendir homenaje a Fabiola Lalinde uma mulher que morreu no dia domingo aos 90 anos um símbolo emblemático em colombia para recordar sua operação cirirí o símbolo da busca por os desaparecidos a Fabiola desapareceu a Luís Fernando seu filho integrante do Partido Comunista ele 2 de octubre de 1984 Fabiola era uma mãe cabeça de família mãe mãe que se convirtiu por os lazos do afecto em um dos feminismo mais férreos beligerantes e exemplarizantes de nosso continente como as abelas de Plaza de Mayo como as madres de Soacha ou como as madres de la Candelaria não descansou até encontrar um 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 restos de seu filho foi desaparecido por as forças militares e desde ese dia Fabiola começou a busca até que logrou dar com seus restos o 4 de de 1992 o estado colombiano teve que reparar a Fabiola por a desaparición de seu filho em 2013 em um fallo histórico ante a Corte Interamericana de Derechos Humanos por os desaparecidos em Colombia e o crime de desaparición forzada como crime de lesa humanidade estamos terminando o ano 2021 supostamente depois cinco anos depois de a firma dos acuerdos de paz e estábamos contando para o 15 de noviembre 88 masacres en Colombia masacres además uma mancha de sangra urbana e rural que deixou um montão de víctimas montão milhões montão de pessoas desplazadas redesplazadas e confinadas de allí a explicación de por que hemos conformado redes movimentos articulaciones de mujeres en la ruta pacífica con plantones anuales de mujeres de negro en nueve sedes regionales en 18 departamentos en 128 municipios impactados con más de 300 organizaciones en todo el país con más de 18 movilizaciones y con más de 130 mil mujeres movilizadas una y otra vez ninguna guerra en nuestro nombre ni un hijo ni una hija para la guerra no parimos hijos ni hijas para la guerra esto esto es endémico está bajando los homicidios sí claro estamos pasando de 15 homicidios de hombres por uno de una mujer estamos pasando a 12 homicidios de hombres por uno de una mujer eso no es una opción eso no es una decisión eso no es una elección eso es una injusticia eso es una barbaridad considerar la vida como un don desechable en varias partes del país siguen habiendo en colombia intensificación de la violencia y aumento del control territorial los gobiernos el estado colombiano ha sido totalmente partícipe de la impunidad al no implementar políticas integrales al no combatir las estructuras paramilitares y al cerrar las puertas al diálogo y la insurgencia quiero mencionarles que hay varias sedes militares norteamericanas en colombia varias aparentemente siete pero muchas de ellas están como escuelas de adiestramiento terrorista también y listas a combatir en uno de los países más armados del continente más armados que incluso brasil más de 500 mil efectivos tiene colombia en entrenamiento conformado por fuerzas aéreas militares fuerza pública ejército y policía y son parte del contubernio en el cual se ha montado un estado narco paramilitar que ha cobrado la vida de millones de personas es un modelo de clientela de capital transnacional depredador del agua del aire y de la tierra la hemos denunciado eso está publicado esto está registrado eso está comprobado estamos replicando el modelo empresarial global que desenmascara lo peor del capitalismo agudizado entre otras por la ultraderechización la regresividad en derechos humanos y las garantías constitucionales la inclusión de las iglesias más fascistas en la política la inoperancia de la justicia y la cooptación de los poderes del estado estamos frente a gobiernos totalitarios misóginos machistas patriarcales y heteronormativos estamos ante el control absoluto de medios de comunicación con un agravante la criminalización de la protesta y la movilización social defender los derechos humanos puede causarte la muerte esta fue una pancata durante el estallido social en los disturbios de hace dos años esta es el eslogan que siempre hemos trabajado mujeres de negrita pacífica ni guerra que nos destruya ni paz que nos oprima porque no es una paz cualquiera es una paz en dignidad es una paz en territorio es una paz con goce de derechos sin embargo estamos ya dentro del mapa de los 20 países que vamos a afrontar la hambruna el hambre por ausencia de alimentos por ausencia de provisión según el banco de alimentos 21 millones de personas comen una vez al día en Colombia y 7 millones están sumidas en la pobreza absoluta no queremos parir más hijos para la guerra enero de 2022 enero no había terminado teníamos la masacre número 13 23 de febrero corregimiento puerto oculto san martín cesar delante de su familia y sus amigos fueron asesinados teófilo acuña y jorge largos portavoces de la comisión de interlocución del sur de bolívar centro y sur del cesar del magdalena déjenme hacerles una radiografía de estos líderes conteo jorge tafur y jorge santo finio se llegaron a mil trescientos dieciséis líderes sociales asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia treinta y un líderes asesinados en lo que va a corrido dos mil veintidós y ahí estamos marchando por la paz por el cumplimiento de los acuerdos y por la paz en dignidad este es el mapa que quería mostrarles y rindiendo un tributo un homenaje a un compañero que ayer fue asesinado dirigente indígena del norte del cauca ayer y que engrosa esta cita y los quiero nombrar Fernando Lozada Norman Calarza Castro Wilton Orrego Javier Parra Gonzalo Cardona son apenas cinco personas asesinadas mientras cuidaban caminaban y se aferraban al pedazo de medio ambiente de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el dos mil veintiuno seiscientos once líderes ambientales fueron víctimas de homicidio según INDEPAS trescientos treinta y dos dirigentes indígenas setenta y cinco afrodescendientes miembros de consejos comunitarios protectores del territorio ciento dos campesinos defensores de sus regiones setenta y siete campesinos miembros de juntas de acción comunal y veinticinco líderes activistas ecologistas y se suma nuevamente ahora Miller Correa y la cuenta sigue hasta cuándo y la cuenta sigue hasta cuándo resistir en medio de la guerra es trabajo de los defensores de la vida que contiene la fuerza de la medicina ancestral y asegura a los dueños de la guerra mi cuerpo es instrumento de la paz somos la aguja y la tijera la espiritualidad la formación organización y solidaridad nosotros somos el pretexto que escribe con fuerza dignidad somos aquella olla donde todos se comerán la ponchera del pescado la vela en el velorio la cantadora del amanecer en el mar que asegura que resistir no significa aguantar somos la memoria de la ausencia el desayuno que nadie comerá somos caminantes levando a todas las partes el retrato de nuestros desaparecidos nos mueve el amor y la exigencia de saber dónde están porque en sólo un desaparecido le hace falta a la humanidad andamos buscando las palabras justas para que todos en el mundo oiga que nos pasó de verdad porque nadie nos va a quitar las ganas de construir el país que podemos soñar aunque tenemos nuestros propios subascos a veces la alegría nos permite cuestionar sonríe puede ser la máxima resistencia y decirse a una misma aunque no lo creas huel a la libertad muy bien terminaste que la alegría sea nuestra revolución profesor muchas gracias muchas gracias a mi alegría es ver que esta complexidad surgió exactamente desta multiplicidad de opiniones de versiones de informaciones quase todas todas ellas muy ricas de información y en el fondo realmente a partir de una gran convergencia que es que estamos todos para paz obviamente y somos contra la guerra embora todos tengamos diferentes posiciones y yo pienso que es eso que podemos exigir de nuestro centro es que estas diferencias convivan sejam conhecidas, sejam articuladas com a informação, sejam detalhadas, porque aí é que surge a própria complexidade, sem ninguém perder, obviamente, a sua identidade. A mim, pessoalmente, o que me cabe dizer é que realmente a única nota é que eu, ao contrário do que disse o Pureza no início, não penso que efetivamente em Portugal haja dois discursos. Há um discurso só e há um sub-discurso que vive, enfim, nas margens, é assim que eu entendo, porque quem ousa dizê-lo, seja de esquerda ou de direita, é insultado na praça pública. E não é só em Portugal. Ontem um colega meu, Roberto Sávio, um grande jornalista prestigiado em todo o mundo e na Itália, com várias medalhas na Itália, cortaram-lhe a palavra quando ele quis introduzir uma reflexão sobre as causas da guerra na Ucrânia. Portanto, nós estamos neste eixo Atlântico-Norte. Eu penso que no Brasil há um pouco mais de equilíbrio, mesmo assim, entre os jornais principais e depois as redes sociais e as várias formas de comunicação alternativa, talvez mais equilíbrio. Não o vejo realmente na Europa. A mim, pessoalmente, devo dizer que neste momento, de facto, interessa-me mais olhar para o futuro, isto é, como é que vamos solucionar. A solução é a paz. Não pode ser outra. A guerra nunca solucionou nenhum conflito e acaba sempre numa reedição. O Japão rendeu-se dois dias depois de Hiroshima. O que nós devemos ver é, realmente, quais são as condições para essa paz. Eu, realmente, sinto-me bastante frustrado com o papel da Europa. Admiti que a Europa pudesse ter uma lembrança maior dos mortos da Segunda Guerra Mundial, onde, de facto, estão 24 milhões de russos e 6 milhões de judeus, entre muitos outros, e que, realmente, fizesse tudo para evitar esta guerra. Terá feito tudo? Terá a ONU feito tudo para evitar esta guerra? Eu não estou seguro. Haverá gente que quer que esta guerra continue? Há. Certamente terão visto, como eu, que chegaram na quinta-feira à Polónia 450 jihadistas vindos da Síria para lutar na Ucrânia. Ao que me informam, terei que confirmar, a SIA dos Estados Unidos está envolvida nesta operação. Terei que confirmar. Há muitas formas de o confirmar, inclusivamente, nas fontes da SIA, que são aquelas que eu, muitas vezes, consulto para este efeito. O que significa que, provavelmente, aquilo que disse um antigo diretor da SIA recentemente, que os Estados Unidos vão dar à Rússia o Vietnam dos americanos na Ucrânia. E, portanto, nos vamos preparar para uma guerra de longa duração. Isto é trágico para os ucranianos, é trágico para a Europa, é trágico para a vida. Eu penso que é isto que, a mim, neste momento, mais me move. Sobretudo porque, vejam, quando começou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, sabem qual era a estimativa nos jornais da duração da Primeira Guerra Mundial? Três semanas. Foram quatro anos. A Segunda Guerra Mundial também ia ser rápida, porque o Hitler estava, nessa altura, com uma confiança que podia sobreter a Europa e a Rússia muito rapidamente. Não foi. Onze meses esteve Leningrado, sitiada, um milhão de mortes, mas aguentou. Portanto, é bem possível que nós estejamos aqui preparados para uma guerra, que, obviamente, é uma tragédia para o povo sem nome, do povo ucraniano, que não queria a guerra, como nós não queremos, para toda a Europa e também para o povo russo. Porque, realmente, o povo russo é parte da Europa, tal e qual como eu entendo. E penso que, para mim, a reflexão de futuro que nós podemos ter mais a ver é, realmente, o que é que significa, neste momento, o fim da Eurásia. O grande Eurásia, que foi essa grande massa que, durante tantos séculos, ligou o Oriente ao Ocidente. E, de alguma maneira, neste momento, o corte, se virmos bem as sanções à Rússia, como estão, é um corte, realmente, da Eurásia. Será isto que é uma tenaz que se quer fazer? Porque, realmente, o rival dos Estados Unidos não é a Rússia, é a China. Cercar a China pelo sul, pelo mar da China, e pelo norte, pela Rússia? Enfim, não sei o que se vai passar, mas os tempos não vão ser bons. Eu acho que todos nós, cientistas sociais, com várias experiências, com muitas experiências, eu penso que este debate, esta parte inicial, agora vai-se seguir propriamente as perguntas, mostrou a diversidade que é o SES. Aqueles que, às vezes, dizem que o SES tem apenas uma posição política, e quantas vezes fomos insultados na comunicação social da direita, em Portugal, como sendo um centro de posições mais ou menos monolíticas, olhem para este debate. Olhem para estas posições de investigadoras, investigadores, de doutorandos, doutorandas, de gente que está connosco. Uma diversidade que, a mim, me orgulha muito, francamente. E toda essa diversidade expressa em justificações, em vivências, em experiências, em dados. A cada um deles, a cada uma delas, faltaram dados que os outros trouxeram. Eu penso que os nossos participantes deste seminário, e tivemos bastante, somos com cento e duas pessoas, neste momento, têm a possibilidade de juntar as peças e fazerem a sua própria opinião. É isso que eu espero de todos, e que isso se consiga fazer, e cada um faça, porque o momento exige reflexão, serenidade e muita complexidade, e, em meu entender, sempre, nunca esquecermos que estamos do lado da paz, e que, agora, é do futuro que nós temos que cuidar para evitar que isto se espalhe, se aprofunde e se agrave.